Natal reinicia a vacinação para o público entre 10 e 14 anos nesta segunda-feira. Cerca de 36 mil crianças e adolescentes estão aptas a receber imunizante, que foi reforçado com pelo menos 2.500 doses na última quinta-feira. E o ministro do Esporte, André Fufuca, quer a suspensão temporária de todos os campeonatos de futebol aqui no Brasil, devido às complicações causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O ofício pedindo a suspensão de todos os jogos do Campeonato Brasileiro foi enviado ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, nesta sexta-feira. Vale lembrar que a CBF já suspendeu todos os jogos do time do Rio Grande do Sul, das quatro divisões do Campeonato Nacional, isto é, Série A, Série B, Série C e Série D, até o dia 27 de maio. Mas o Ednaldo Rodrigues falou que isso tem que ser discutido em uma entidade de clube, ou seja, ele precisa se reunir com o conselho de times para poder discutir uma possível paralisação do futebol brasileiro. Em uma lupa foi presa por 11 roubos a cofres de postos e combustíveis na Grande Natal. As ações criminosas que foram realizadas neste ano causaram prejuízo de 400 mil reais. Eles são suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável pelos furtos. As prisões realizadas pela Polícia Civil fizeram parte de uma operação. Natal, Extremóis e São José do Mipibu foram algumas das cidades onde as ações ocorreram. E para mais informações, você pode acessar o portal da Tribuna do Norte e também outras plataformas do sistema Tribuna de Comunicação. O Drops News volta na segunda-feira para te deixar bem informado. Valeu! Legenda Adriana Zanotto